Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E eu tô aqui hoje pra mais um vídeo de dicas aí E hoje a dica é simples, é Não coloque os seus jogos nesses tipos de capinha, tá pessoal? Não coloque, é uma coisa muito comum aqui no Brasil Eu lembro aí da época lá do Playstation 2, da época até do Playstation 3 A galera é muito viciada e é até um mercado que vende pra caramba, né? Esse tipo de capinha aqui no Brasil Hoje em dia eu acho que já deu uma diminuída Mas vamos explicar agora pra vocês por que eu acho que é ruim Por que é ruim você utilizar esse tipo de capinha que tem essas coisinhas aqui, tá vendo? Primeira coisa, tá? Não é uma fonte oficial, né? Que nem vocês estão vendo aqui, eu tenho esse port CD aqui Cheio de jogo, aqui tá tudo cheio de jogo dentro, jogo velho que eu tenho Mas o que acontece? Os jogos que tem aqui dentro são aqueles jogos pipipitiu, né cara? São aqueles jogos que não são originais Não são jogos que valem muita coisa Um CD desse vale aqui, dois Hoje em dia não vale nada Mas na época valia cinco reais As coisas eram jogos descartáveis, digamos assim, né? Então tudo bem usar dentro dessa capinha E o que acontecia? O que acontecia é que quando você comprava esses jogos Piratex Vinha o que? Vinha no plástico Vinha lá numa capinha ruim Ultra mega fina Vocês lembram? Uma capinha muito fina Que não protegia em nada o jogo Hoje em dia O que a gente tem? Hoje em dia Quando a gente compra aí Principalmente pro Xbox e pro Play A gente tem essas capinhas Espetacularmente originais Que estão aqui, né cara? Então elas são feitas Já com uma mentalidade Muito melhor Aí pra guardar o seu jogo, né? Ela já é feita O design dela foi todo criado Pra proteger melhor o seu jogo, tá? Vou abrir a do Play aqui Pra mostrar pra vocês o negócio por dentro Você tá vendo o jeito que ela é feita? Não sei se você já parou Prestar atenção nisso Mas o jeito que essa capinha Esse pedaço aqui tá vendo Se você for olhar Essa pressão aqui no meio Quando você coloca o CD Ela é feita de um jeito O que acontece? O CD fica preso aqui Mas ele não encosta aqui no fundo, tá? Ele fica preso só aqui Na parte central da capinha Só na parte central desse encaixe E isso faz o que? Isso faz com que o CD fique protegido Você pode balançar a capinha Que o CD não vai ter contato, né? A parte de trás do CD, do Blu-ray Não vai ter contato aqui Com a parte de plástico da sua capinha Então ele vai ficar muito protegido, né? Ele vai ficar meio flutuando, digamos assim, né? Ele fica só preso realmente Por esse centro aqui da capinha E isso protege demais o seu CD Não deixa ele ficar em contato O tempo inteiro com o plástico Então protege muito aí Contra risco E contra algum arranhão Que venha a acontecer no seu CD A capinha do Xbox Eu já acho um pouco mais vagabunda, tá? Não é... A do Play é a melhor, na minha opinião A do Xbox tem isso ainda Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó A do Xbox tá com o CD Vai ser difícil de eu mostrar pra vocês na câmera Tá? Porque é muito fino Mas ele também tem isso, tá? O CD não fica em contato com o fundo Mas a do Xbox O CD fica um pouco mais solto, tá? Olha, pode ver que eu balanço a caixa E faz barulho, ó Então eu acho É um pouco mais vagabunda Mas mesmo assim Se você cuidar direito Não fazer besteira Ficar jogando o CD pro lado Pode ficar balançando Igual eu tô balançando aqui Ela protege bastante do mesmo jeito, tá? Deixa eu tirar aqui A capinha do Alien Você pode ver Que o esquema que é aqui dentro, né? Pode ver que ele é um pouco diferente do do Play E como eu falei É um pouco mais vagabundo, na minha opinião Eu acho que a Microsoft Deu uma... Sei lá Deu uma economizada Em algo que eu acho Que não deveria ter economizado Eu acho que... Não ia gastar muito mais, eu acho Pra fazer um design um pouquinho melhor Aqui dessa capinha Mas mesmo assim Ainda é muito melhor E ainda protege muito mais Do que essas capinhas Esses portas CDs Que a gente utiliza, né? Porque esse aqui Por mais que seja um pano diferente Igual vocês estão vendo aqui, né? É um pano que eles falam que é anti... É... Anti-risco E não sei o quê, né? Eu não sei Eu acho diferente Os paninhos que eu tenho aqui em casa Aqueles paninhos que você usa Pra limpar monitor e tal São de um material diferente Do que esse aqui, tá? Do que da maioria Dos portas CDs que eu tenho aqui em casa Então eu não confio muito Nessa descrição Mas a coisa que acontece é isso Você viu o que eu falei ali? Que o CD Na... Na... Aqui na capinha do Play E na capinha do Xbox Ele não fica em contato o tempo inteiro Com alguma coisa, né? Ele sempre fica meio que flutuando ali Ele fica preso Por um ponto único E ele fica ao redor aqui Ele fica sobrevoando aquele ponto ali, né? Sobrevoando entre aspas Óbvio Aqui já não Aqui ele vai ficar É... Em constante contato aqui Com esse pano Então, né? Conforme você mexe Ele já vai tá ali arranhando Se... Sei lá Como aqui, né? É... Às vezes você tá abrindo Você deixou ele um pouco o tempo ali aberto Caiu uma poeirinha Caiu... Sabe? Tem aquelas micro pedrinhas Que você tem aí na sua casa Às vezes acontece E caiu qualquer coisa aqui Que seja um pouco melhor Um cristalzinho Aí de poeira Que acabou se formando E pode riscar o seu CD ali atrás Se ele tiver aqui dentro dessa capinha, né? Você coloca o CD ali Ele já faz um contato Ele já dá aquela raspada Que tem aqui nessa... Nesse pano, né? Nesse pano E acaba podendo arriscar o seu CD Hoje em dia a gente tá com os Blu-rays, né? É um pouco mais difícil de riscar Isso é uma mídia muito mais forte Mas, ainda assim Eu não aconselho vocês a usar Outra coisa É que... Pode ver, né? São vários e vários CDs Que ficam aqui Nessa... Nessa capinha E isso faz o que também? Fica um CD em cima do outro Fica um peso ferrado aqui Apertando, né? Você fecha Deixa lá ele fechado Ainda com o zíper aqui, né? Ele fica lá fechado E todos os CDs ficam pesando No CD que tá por último, né? O CD que tá aqui embaixo O último CD que você botou Ele fica com todo esse peso em cima dele É óbvio que não é um... Nossa senhora, 10 quilos Não, é um peso... Dá pra jogar isso aqui tranquilamente pro ar Não é nada muito pesado Mas, ainda assim, faz uma diferença E pode causar algum problema aí Na leitura do seu Blu-ray Na leitura do seu CD, tá? Isso aqui não é só pra videogame Isso aqui vale pra CD de música Isso aqui vale pra DVD de filme Pra Blu-ray de filme, tá? Vale pra tudo Não aconselho Eu usava muito quando eu era criança E eu falei que era por isso, tá? Porque os jogos eram tudo pipipitiu E vinham naqueles plásticos vagabundo Que você compra aí Na sua melhor, né? Nas piratarias da vida Aí que você acaba encontrando Mas, hoje em dia A gente tá mais acostumado aqui no Brasil Deu uma melhorada nos preços Ainda é caro Mas deu uma melhorada nos preços As coisas originais Ficou mais difícil Concontrar as coisas piratas É mais legal pra gente jogar online e tal Então, como a gente tem as capinhas oficiais aqui Das duas empresas No Switch também O Switch é diferente porque não é CD, né? É um card lá Um SD card Então, eu aconselho aqui Muito fortemente Que você não utilize Essas capinhas de CD, tá? Não utilize essas capinhas de CD Vá com o bom e velho Com a boa e velha caixinha mesmo Que são, como eu falei É uma caixinha original É uma caixinha pensada pra isso Então, é isso, pessoal Essa era a dica que eu tinha que trazer aqui pra vocês por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Se vocês acham que eu falei alguma besteira, tá? Esse é o meu conhecimento Às vezes você que tá assistindo aí E tem, às vezes, até mais conhecimento Do que eu sobre esse assunto Então, deixem nos comentários Pra me corrigir se eu tiver falado alguma besteira No mais, é isso aí Não esqueça de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo Também não esqueça aí De se inscrever no canal E clicar no sininho Pra você não perder nada Que a gente posta por aqui E também de seguir As nossas redes sociais E acompanhar Todos os outros conteúdos Que a gente posta aqui no canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso, no mais, é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E aí E aí E aí E aí E aí E aí